Na cidade de Patinga, dois homens, um de 35 anos e outro de 27, foram presos com um carro furtado no bairro Vila Celeste. A dupla estava em fuga da Polícia Militar quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo e bateu. É o golzinho daquele antigo lá. É carro para colecionador, né? É a Gisele Ferreira que tem uns detalhes. Que história é essa, hein, Gisele? Pois é, Nico. A história foi o seguinte. Um idoso de 78 anos contou à polícia que estacionou o carro no bairro Vila Celeste. Quando retornou, o carro havia sido furtado por criminosos, Nico. A polícia foi chamada e durante, né, na tentativa de encontrar os criminosos, a polícia conseguiu ver o carro que foi levado desta vítima. Quando os suspeitos perceberam que os policiais já estavam no encalço deles, fugiram em alta velocidade, invadiram a contramão, desobedeceram sinalizações, paradas. Então, houve uma perseguição entre o bairro Caravelas e o bairro Jardim Panorama, que é em Patinga. E foi só quando um deles perdeu o controle e bateu o carro, é que essa perseguição parou. Mesmo assim, um dos autores fugiu a pé, correndo, foi detido pelos militares. E o outro, como não conseguiu fugir, ficou preso dentro do carro e também foi detido pelos policiais militares, ambos levados para a Delegacia de Polícia Civil. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação. Obrigado, Gisele.